E que lote Nossa, vai caber Deu verme Seguinha que dera vingando Deu morte Ai, tá aí Pulo duplo Nossa, vai subir Ah, meu pelo amor Ih, dá-te de sacanagem Cuidado de sacanagem Meu Deus do céu Caralho Merda Se eu morri aqui Tá de sacanagem Tá por lá, né? Tudo bom? Falou comigo? Tudo bom com você? Com ele, viu você? Você sou do velho Celso, Lentino, foi? Foi, tu parece com ele É que eu sou da Bahia Não sei muitas coisas Eu sou um pouco burro Você é da Bahia? Sou Que lugar da Bahia? Taguaçu Taguaçu? Sim É, mas o problema lá é calor Não, tá perguntando onde eu morei Não é onde eu nasci? Crystal Catch Crystal Catch Crystal Catch Não conheçam Tu moro aonde, meu amigo? Eu moro lá perto da Hebe Quê? Hebe Camargo? Isso Aquela que morreu em 2012 Tu conheces Hebe Camargo? Conhecia Só na pré-visão Na vida real eu nunca vi É com H maiúsculo, Lai É com H maiúsculo, Lai É com H maiúsculo Speed Web Esse cara parece ser gente boa Fernando Ele é gente boa Eu tô falando aquele filho de Gil dela De Orges Na verdade eu queria Que era um Playstation 4 Isso sim Sim Será que custa quanto Um Playstation 4, cara? Não é problema Esse dinheiro pra mim Oxe, Playstation 5 existe? Playstation 5 existe? Nossa, Playstation 5, velho Eu quero Playstation 4 Sabe pra quê, cara? Sabe por que eu quero Playstation 4? Fernando E aí, Fernando 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 E aí, Fernando Eu tô ocupado agora E aí, Fernando Sabe por que eu quero Playstation 4? Pra mim jogar God of War Ei, cara Ei, cara Que tirou a internet Qual é teu nome? Sim Wagner Love É com maiúsculo Eu falei É que eu sou o irmão Minúsculo dela Da parte de mãe Sou Eu quero um Playstation 4 Pra me jogar God of War, cara Será que tem God of War Pra Playstation 4? Oi? Nas casas do Bahia Minha irmã vai levar eu pra lá Ela me Ela falou que ia me levar Aí eu vou comprar um Playstation 4 Pra mim Pra eu jogar só God of War, cara Será que tem God of War Pra Playstation 4? Mas eu não quero aquele God of War novo Eu quero o clássico do Playstation 2 O God of War 2 É Eu quero só jogar Eu quero só God of War Do Playstation 2 No Playstation 4 Será que tem? Cara Wagner Se não tiver Nós baixos, né? É Se não tiver Eu baixo Ah, falando nisso Hoje de manhã a internet caiu Lai Lai Olá Hoje de manhã a internet caiu Ei Wagner Obrigado por te conhecer hoje Prazer é tudo meu Eu sou um cara legal, não sou? É A única coisa que eu gosto de fazer é jogar Sabe pra que? Depois, cara? Oi? Ei, ô Wagner Wagner Oi? Eu jogo pra me postar no Youtube Você tem um canal? Tenho Aí sim Depois eu faço Tu não quer conhecer não? Não Idólatra Games Sim, idólatra Não precisa pular não, cara? Ah, pera Eu tô com a alma do catublé Mas é por isso que eu não consigo pular Ah, droga Ai, droga Porra Não precisa pular não, merda Procura aí, cara Vê se tu procura Idólatra Idólatra sou eu Au Boa Boa Não Não Morrei não Oh, porra Aqui não tem loja Ah, droga Tá pedindo pra morrer, né, cara Isso daqui é uma hack room De ar of sol Pariu, velho Tô morrendo aqui, velho É isso que eu quero fazer, eu quero trazer God of War 2 pro meu canal Uma série completa God of War 2 Wagner Procurei meu canal aí Procurou? Sim, idólatra Até Nando se inscreveu no meu canal Que Nando é meu amigo, rapaz Pissar aqui tá horrendo, né E aí E aí Oscar trocar Oscar trocar Ai não Não vou me não Não, isso é um pouco que está na pílula. Procurou, cara? Eu não estou com pressa, não. Ai, cara, não é que está aí, não. Alpha Zumbi. Zumbi Alpha. Boneca assassino. Está me lembrando o Chucky. Eita, os caras não colocaram no loja. O cara matou. O cara é todo bugado. Ela está parecendo com a mina. Esse cara nem eu soma. Eu acho que foi que eu tenho muito aqui. A terra do João não apareceu. Estou tomando. Estou mandando esses vagabundo aqui. Esse cara aí, vagabundo. A cara não sumou, não é todo e o JEDA. É isso, ele deve. O meuarlão não consegue afinal de comer assim. É bugado. É um cara para ser uma coisa que eu soube. Fica pra ser uma coisa que eu soube. e aí e aí chato o opa Ai doeu Ai droga, que pucaiu Edo que se Ateli se la E copia o haino porque era A lança foi transformada em morango 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 Tchau, tchau. 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 ou é isso aí... oi é isso aí oi é isso aí oi é isso aí oi, eu não amo, não é nada oi é isso aí oi é isso aí cara, eu não, eu não sei me abençou e aí é só essa droga é só como cinco oi 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 o mate é que é que é picônia um aia fica a lua de mim aia fica a lua de mim e os brosco matei peru que não meia E aí O briga igual é um bom artifício E aí E aí E aí E aí Morreu E aí E aí E aí E aí E aí é o mimo cego chamar desse mimo que vai ter que louco esse não é fugirinho não falei o que? ele não é fugirinho essa cobra do Aladdin o meu personagem é o mimo cego é o batman esse personagem que é o batman então é o mimo cego eu nem vou pegar uma só pra deixar no bestiário na lista de inimigos tá vendo? o cara chato o bicho chato o bicho chato calma aí velho calma aí velho eu tô com mais pau eu tô com mais pau eu tô com mais pau de novo eu tô com mais pau de novo e vou praך é, trouxa vai encontrar como caiu na igreya só é pra não cair lá anız Ah, oi, 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 oi! Oi, oi, oi! ... ... ... ... ... ... ... Vai fora. 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 Vai fora.